Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João Gabriel Matilson, pelo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo do Cureco Z-Typeon, passando pelo moto carreira dos outros. Antes de começar o vídeo, e se você é novo, Caio de Praquedas, ou já acompanha o meu canal e não está inscrito, o que você está fazendo aí? A vida é para inscrever no canal, e se inscrever no canal, não esqueça de te dar um sininho, tá ok? E dentes marcados são todos, esqueça de se inscrever no YouTube e vai notificar, beleza? E lembre-se, só tem todas as terças-feiras, e sextas-feiras, às sete-feiras à noite, tá? Então é para você entrar aqui no canal sempre atento de novo, tá ok? E por favor, se você já chegou, deixa o like, curtir, se gostei, e se possível, compartilha o link para as pessoas possível, tá? Tanto o vídeo quanto o canal, tá ok? Eu vou estar muito obrigado pela ajuda. Bom, para quem viu na episódio anterior, já estava no celular Whisper and Clips, o episódio vai continuar, tá ok? Então vamos lá. Bom galera, quem viu na episódio anterior, não fez tanta coisa assim, tá? Até porque a gente está bem avançado, já não tem muito espaço para a gente fazer. A gente parece que a gente construiu essa montanha unça aqui, né? Não fez tantas grandes coisas aqui, tá? Mas, é a vida que segue, tá ok? E lembrando a todos vocês, que vai estar na descrição do vídeo, tá ok? Que é o Twitter, o Instagram e a página do Facebook, tá ok? Me sigam por lá, tá? Mas quem for seguir no Twitter, tá ok? O Twitter fixo vai ficar no meu perfil lá. É o último vídeo sair com o canal, tá? Então eu sei que for sair vídeo novo atualizando o Twitter fixo para vocês, tá? Para poder facilitar e agilizar para vocês, beleza? E lembrem, só ouvir todas as terças, é... como vocês sabem, tá? E a Twitch, tá ok? Eu vou ter feito lá todos os dias, lá para oito e meia da noite, tá? Chegando quarta-feira, que eu não faço por conta do meu curso, tá? E sábado, e domingo, e mais duas horas da tarde, quando eu vou poder vir, tá? E quando eu faço, beleza? Talvez, se a semana está saindo esse vídeo, pode ser que aconteça, não é certo, tá? Tive que ficar sem live, tá? Mas eu vou estar avisando a vocês, então... Já estou gravando, adiantando o vídeo para vocês, para a semana está saindo esse vídeo e a próxima, tá? Eu não sei, tá? Porque vai depender muito como foi resolvido o negócio, que eu estou resolvendo as peças que eu recebendo e queria aí, que eu fiz o investimento para o canal aqui, tá? Elas já checaram, tá? Só que eu estou dependendo da resposta do amigo nosso que resolve lá, que eu fiz aquele investimento lá em 2020, lembra? Então, então, dependendo da resposta dele, para ver se chegou outras peças lá que ele comprou lá, enfim, para poder instalar, tá? Se rolar, e talvez o que aconteça de ficar sem computador, vocês já sabem o motivo, tá? Mas, por isso, eu estou ajudando as observações logo, para poder evitar de ter esse problema, tá? Bom, galera... Vamos seguir para aí, então, que vou tentar botar... A gente botou o cinema, não botamos? Não, não botamos o cinema, a gente não sabe como a gente vai fazer. Deixa eu botar aqui o cinema, tá? A gente botar aqui... Fazer assim, tá? Precisa ter a atenção aqui, por que né? É mais fácil... E agora... Acho que foi montar um salante, né? Tá, eu vou marcar o vídeo. Tá, eu vou marcar. Tá, eu vou marcar o vídeo. 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 Tchau. 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 É isso aí, tá ok gente? Chegou esse trajeto aqui que eu queria fazer, vamos ver se vai dar uma melhorada no parque, por enquanto não, mas acho que vai melhorar. Outra que eu consigo falar com vocês, tá? Eu tenho um link de afiliado da Amazon, tá ok? Então se você for comprar alguma coisa na loja da Amazon, não esqueça de entrar pelo meu link, tá? Vocês não vão pagar nada mais, tá? Mas eu vou ganhar uma pequena comissão pelo que vocês compraram, beleza? E eu vou estar extremo grato pela ajuda, tá? Quem puder fazer esse favor, tá? É simples, entra pelo meu link, compra se você for comprar e parte o EGG aí, tá? Eita ferro! É, tem que tirar esse aqui, dá uma pequena desmila aqui ó. Acho que agora vai. Eu esqueci que pode dar esse problema. Deixa eu botar aqui, porque esse aqui vai dar muito problema aqui. Tá bom. Bom, então é isso, tá gente? Entra pelo meu link, tá? Ou se você for comprar coisa na loja da EPIC, tá? É, EPIC STORE, EPIC GAMES, enfim, tá? Na verdade, né, o código criador da EPIC GAMES. Seja pela EPIC STORE, ou pelo ROCKETLIGHT, ou pelo ROCKETLEGUE. Não esqueça de utilizar o meu código criador da EPIC, tá? Vale tanto por loja da ROCKETLEGUE, por Fortnite, ou pela loja da EPIC STORE, tá? Vai tá na decisão do vídeo, tá ok? Também sem constacional nenhum, tá? E eu vou tá extremo grato pela ajuda, tá ok? Funciona bem o esquema. Vão saber de qual influenciador vem e vão dar uma pequena comissão pra mim. Caraca! Essa porcaria não vai dar certo. Vou ter que... Tem que deixar como tava mesmo, não vai ter estudo, tá? Então, agradeço aí pra quem puder dar essa força aí, beleza? Bom, vamos lá, vamos que eu vou abrir aqui. Tem que ter que vir aqui agora e ver se vai dar ruim. Acho que não. Não. Se aqui não deu, ali embaixo também não vai dar. Pode ter esse aqui. É, vai ter que aumentar a espécie do parque aqui milagrosamente. Porque também um pouco já tá caindo aqui. E isso também prejudica o valor do parque. Eu tô tentando fazer o teste aqui pra ver como vai ficar. Não. Acho que no geral deu bom, né? Deu bom. Bom, então é isso, tá gente? Não, tá gente? Então, fica essa dica pra vocês. Eu pedi uma pós, tá? Que eu sempre falo pra vocês que vai estar na descrição do vídeo, tá ok? Que é uma forma de vocês me ajudar mensalmente, tá? Como se fosse um membro aqui do YouTube, tá? O sub da Twitch. É a mesma ideia, tá ok? Só que, é... Só que não é como se fossem meus patrocinadores, tá? Só que claro, né? De forma mensalmente, tá ok? Então, pra poder continuar mantendo conteúdo, cada vez trazer mais coisas, tá? E o link vai estar lá desse novo vídeo pra saber mais detalhes, tá? E as vantagens exclusivas, beleza? E eu vou estar de extremo grato aí pela ajuda pra quem me deve dar essa força, beleza? Então... Simbora, tá? Então... Isso eu aviso a vocês. Se vocês não puderem, Entre em contato comigo pelo e-mail que é ver o que a gente pode fazer, tá? E se mesmo assim, se também não puder, faz conferir no seu vídeo, tá? Deixa o like, curtir, gostei, Compartilha o vídeo pra mais pessoas possíveis, tá? Tanto o vídeo quanto o canal, tá ok? Que eu vou estar de extremo grato pela ajuda. Bom, galera. Eu vou ter que botar mais frinquedos aqui, tá? Porque a coisa está feia, meus amigos. Perdemos muito... Falou do parque, né? Vou tentar encaixar esse aqui, de alguma forma. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri a gente vai aumentar isso aí vai estar tudo certo, beleza? bom galera, eu vou ensinando o vídeo por aqui deixa eu salvar aqui o parque a gente passou bastante, botamos 3 brinquedos a gente já está de bom tamanho beleza? então como foi vocês, vou ensinando o vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado no próximo episódio, obviamente vai continuar tá ok? então lembrando vocês, tá? minha insuficiência vai estar lá na descrição do vídeo, tá ok? o link do padrinho e do após vai estar na descrição do vídeo também, tá? meu e-mail, tanto para contato profissional quanto para contato para doação, vai estar na descrição do vídeo, e se eu usei alguma música, vai estar na descrição do vídeo em qual que eu usei tá ok? espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima, valeu galera abraço fui! e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri